Sabia que o leite que você compra no supermercado foi submetido a um rígido controle sanitário para evitar doenças? Existem em todo o país cerca de 1.500 estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura que recebem e processam o leite. Os cuidados começam cedo, ainda na ordenha, quando é retirado o leite da vaca. O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo. No ano passado foram 32 bilhões de litros, segundo a Embrapa. Nos supermercados, muitos consumidores não prestam atenção ao selo do Sistema de Inspeção Federal, mas ele indica que antes de chegar ao consumidor, o produto foi aprovado no controle de qualidade. Dificilmente eu olho. Já tinha prestado atenção nele, não? Não, não tinha. Até porque essa sigla é o quê? É Serviço de Inspeção Federal. É, eu não... Esta fazenda no Distrito Federal produz 600 litros de leite por dia. O processo de ordenha envolve uma série de cuidados. Primeiro, os animais recebem um composto para controle de carrapatos, mosca de chifre e berne. Depois, são higienizados. O passo seguinte é um teste para saber se o animal tem mastite, uma inflamação na glândula mamária que pode contaminar o leite. Por fim, um banho de iodo para desinfetar. O ambiente da ordenha também recebe atenção e é lavado continuamente. O leite que você toma é o mesmo que todo mundo vai ingerir esse leite, né? Então, por isso que é muito importante a higiene, para você saber que o leite que você está consumindo com a sua família é o leite que uma pessoa lá fora vai consumir, que seja um leite de ótima qualidade. Daqui, o leite segue para a unidade da fazenda, onde é feita a pasteurização. Depois, passa por análises laboratoriais que podem identificar eventuais contaminações por bactérias. Se estiver tudo em ordem, pode seguir para comercialização ou ser transformado em queijos e iogurtes, por exemplo. Todo o processo é fiscalizado periodicamente pelo Ministério da Agricultura. O Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura fiscaliza a higiene, as análises de laboratório, o local onde os animais são criados e as rações, cuidados importantes para garantir a saúde das pessoas. Se eu tomo um leite desse que não é de boa qualidade, qual é o problema que eu posso ter? O problema é que vem bactéria, vem doença, tanta coisa mais, que a vaca pode estar com mastite. O que vai acontecer? Vai prejudicar a saúde dos seus filhos, não só dos filhos, dos adultos também que consumirem esse leite. Uma coisa que eu não quero para a minha família, então eu não quero para ninguém. Então é uma coisa que a gente vai procurar o melhor para todo mundo, para os consumidores nossos, o pessoal lá na frente.